Você provavelmente já fez uma barraquinha de lençóis e cadeiras no meio da sala de casa Ou quem sabe já brincou numa árvore gigante e montou ali a sua própria fortaleza No jogo de hoje a gente vai convidar os nossos amigos, os nossos melhores amigos Pra gente construir o nosso forte Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar Forte é um jogo de 2 a 4 jogadores Que pode ser jogado também no modo solo que ainda não foi oficializado Mas conhecendo a Leather Games, que é a editora que lançou o Forte mundialmente Eu acredito que por ela ter essa relação estreita com a sua comunidade Provavelmente esse modo solo ainda vai ser oficializado Que por acaso também é muito elogiado pela galera O Forte é basicamente um jogo de cartas, um deck building Onde você vai montando o seu baralho no decorrer da partida E isso aqui é o mais legal O seu baralho é constituído de cartas que representam crianças É isso aí Você vai convidando seus amigos pro seu time, pra sua equipe Você vai convidando eles pro seu Forte Um jogo com uma arte muito aconchegante Do mesmo autor, não Do mesmo ilustrador do Root O Kyle Ferry Se você quiser seguir ele lá no Instagram É d20plusmultiplayer Alguma coisa assim Bom, então esse aqui é o tabuleiro do jogador Todo o jogo vai se basear nesse tabuleiro Certo? Aqui você vai ter o seu esconderijo Que você vai poder colocar algumas cartas Que vão potencializar as suas ações Sem que tu precise engastar cartas E aqui vai uma nota muito importante Quando eu vi os vídeos de reviews Eu senti muito falta dessa explicação Quando você vai descartar cartas Nada mais é do que mover elas pra sua pilha de descarte Como você vai ter o seu próprio baralho Você também vai ter uma pilha de descarte Quando você vai remover cartas Você vai tirar ela, vai botar ela de volta na caixa do jogo Ela sai da partida pra sempre Ela não volta mais É como se fosse o seu amiguinho lá Que se mudou de bairro E não pode mais brincar com você Bom, aqui a gente vai ter o nível do nosso forte Então a gente vai começar lá no nível 0 E a gente pode levar ele até o nível 5 E em cima aqui a gente vai ter a pontuação Eu confesso que nas primeiras partidas A gente sentiu bastante dificuldade De ficar visualizando o nível Porque a gente vai ter um marcador aqui E pra gente saber o nível do forte A gente tem que ver os números do lado Ou tirar o marcador Então isso aqui eu senti um pouquinho de dificuldade Mas isso aqui é Bem simples Depois de um tempo você se acostuma Eu particularmente teria movido O nível que tá aqui dentro Pra baixo E os bônus eu colocaria aqui Porque o bônus tu só recebe na hora que tu Completa Chega naquele nível propriamente dito Aqui a gente vai ter o nosso estoque de tralhas Que cá entre nós eu não chamaria pizza de tralha Porque eu adoro pizza e brinquedo Pra ser tralha ele tem que estar meio estragado Mas não vem ao caso agora Que são os recursos do jogo Pizza e brinquedo Porque a gente é criança A gente gosta de pizza e gosta de brincar E você também vai poder guardar Parte dessas tralhas na mochila E tem algumas mecânicas que a gente pode Pontuar conforme os recursos Na mochila também O ponto de a gente colocar as coisas na mochila Mesmo que a gente não pontue ela É que tem alguns objetivos de final de jogo ali Que você consegue pontuar ela Mas além disso Você vai conseguir ter mais recursos Do que cabe no seu estoque de tralhas Então ele te ajuda a ter mais Do que o jogo te permite normalmente Forte vem com cartas desse tamanho Não mentira Isso aqui é só o grande player hate Porque o jogo não tem dependência nenhuma de idioma Praticamente né Tem umas cartinhas ali Que tem umas regras inventadas Que a gente já vai chegar nelas E aí você vai ter um textinho Mas isso não é o caso Durante o jogo Você vai utilizar praticamente esses ícones aqui Que são todos muito bem explicados Certo? Então só a gente se atentar Ao descartar e ao remover Então quando for esse simbolozinho aqui De rasgar carta Você não vai rasgar sua carta Só vai devolver ele pra ela Pra caixa do jogo As crianças elas são praticamente De um naipe Tem algumas crianças que são de dois naipes Ou o mesmo naipe duplo Como é o caso aqui Dos topeiras Que eles não tem ação nenhuma Eles só servem pra Pra contabilizar dois naipes Então vamos pegar aqui um outro exemplo Vamos ver aqui Se eu tiver por exemplo Essa carta aqui do gigante Ele tem essas duas ações Certo? Tem essas duas ações aqui Uma delas eu multiplico Pelo naipe de pá E é pra isso que eu vou usar Cartas como os topeiras Que tem duas pás Então na verdade Eu vou estar multiplicando Vezes três aqui Porque eu já estou usando Uma carta de pá Mais dois naipes Então três Certo? Então o jogo basicamente Vai se apropriar bastante disso Dos naipes das cartas Como é que funciona Propriamente dito? A nossa cartinha A gente vai ter uma ação comum Que é a ação de cima E uma ação única Que é a ação de baixo Essa ação única É uma ação que Unicamente eu posso fazer Por isso que eu estou chamando De única Ela tem esse iconezinho Aqui de um jogadorzinho preto Aqui ó Vem que eu botei o dedo Nessa de cima Ela tem esse iconezinho Aqui de um jogador E quer dizer que só você pode fazer Na sua vez Já a ação comum Que é a ação de cima Pode ser seguida Por outros jogadores Então você vai fazer ela Com uma delas Pelo menos você tem que fazer Completamente Você pode fazer Qualquer uma delas Ou ambas as ações E na ordem Se quiser Mas pelo menos uma delas Você tem que fazer ela Por completo Por que que eu digo Por completo? Tem algumas ações Que elas vão te dar Dois efeitos Como aqui Nosso amigo O cara Esse aqui tem uma estrelinha Então ele é um dos melhores amigos É um dos personagens iniciais De um dos jogadores Eles são todos iguais Só o que vai mudar A ilustração e o nome dele Que os amigos não são iguais Aqui por exemplo O cara Ele tem aqui em cima Dois iconezinhos De ganhar qualquer recurso Você não pode Por exemplo Pegar só um Digamos que Por que que eu pegaria só um? Pegar só um é ruim Eu quero pegar os dois Que eu quero ter bastante Só que digamos que Você só tem um espaço Na sua No seu track de tralhas Seu espaço de tralhas Então você não poderia Fazer essa aqui Completamente Então você seria Obrigado a fazer A de baixo Completamente Mesmo que você faça Essa aqui Pegando só um recurso A de baixo Você vai ter que Fazer E vai ter que Descartar uma carta Remover uma carta Do seu Descarte Ou da sua mão Essas cartas Não voltam pro jogo É aquele tipo De mecânica Onde a gente vai Limpando o nosso baralho Então daqui a pouco Eu tô ali com várias cartas E eu preciso Que as cartas Não vou dizer cartas boas Porque todas são boas Em determinadas situações Mas eu Quero mais cartas De determinado naipe Por exemplo E aí essa aqui Por exemplo Já não me é mais Tão útil Né Então eu não preciso Mais dela E ela tá sujando Entre aspas O meu baralho Eu não quero Que ela apareça mais Porque eu quero Dar mais Probabilidade das cartas Que eu realmente Tô utilizando Na minha estratégia Aparecerem Então é isso Que a gente vai Removendo as cartas Mas diferente De qualquer deck building Tradicional Né Quando a gente Tem a nossa Mão de 5 cartas A gente não usa Todas elas Pode ser que a gente Consiga Pode Mas Todas as cartas Que a gente não utilizar A gente vai colocar Aqui em cima Do nosso quintal Ou seja Os amigos Que não brincaram Comigo Eles vão ficar ali De várzea Né Sem fazer nada Ali Cabisbaixa Pra que Qualquer outro jogador Possa convidá-los Pra brincar com ele É Você pode perder amigos Se você não brincar com eles Isso aí é Bem temático Com exceção Obviamente Dos seus melhores amigos Esses que tem estrelinhas Eles não vão pro seu quintal Mesmo que você não brinque com eles Eles ainda são seus amigos De verdade Seus melhores amigos E eles vão direto Pra sua pilha de descarte Podendo voltar Pro seu baralho E depois Podendo ser utilizado Por você Novamente Mas lembra que eu falei Do esconderijo Então Nosso esconderijo Está aqui Digamos que Eu coloque Meu melhor amigo No esconderijo Meu melhor amigo Aqui O As Por exemplo Ele tem esse ícone Aqui Que ele é Um coringa Certo Ou seja Eu posso usar ele Como qualquer Naip Então Ele é o cara Eu posso colocar ele aqui E aí Quando eu for ativar Uma carta Eu posso considerar Esse ícone aqui Pra melhorar A ação da carta Aquele exemplo Lá do Minduim O Minduim Ele pode ganhar aqui Uma pizza Pra cada ícone Pra cada naipe De skate Então aqui Eu já tenho uma E aí Se eu tenho ali No esconderijo O meu amigo lá Eu tenho mais uma Então eu ganharia Duas pizzas Então fica ligado Porque esse tipo de combo Acontece demais Tá Mas enfim Como é que os outros jogadores Poderiam fazer isso Como é uma ação comum Ele pode Os outros jogadores Podem seguir esta ação Então a gente vai ver Que o Minduim É do naipe de skate Então todos os outros jogadores Podem Se eles quiserem Né Descartar da sua mão Uma carta de skate Né Pra também Ganhar uma pizza Só que essa ação seguida Não pode ser multiplicada Então eles não podem pegar lá Várias cartas Do mesmo naipe Né Então eu peguei aqui Com um coringa Por exemplo Eles não podem pegar Várias cartas do mesmo naipe Pra conseguir várias pizzas A ação seguida Só pode ser seguida Com uma carta só Tá bom? E mesmo que for Uma carta Que tenham dois naipes Ela não vai poder pegar Duas pizzas Ele pode fazer aquela ação Uma única vez O jogo segue O jogo segue meio que Uma corridinha de objetivos Enquanto você vai ali Utilizando suas ações Conseguindo recursos Pontuando por determinadas situações E tentando melhorar O nível do seu forte Enquanto isso Você tá recrutando Mais amigos Você tá chamando mais gente Pra brincar contigo Aumentando o seu deck Aumentando o seu baralho E tentando fazer com que A sua estratégia Comece a funcionar Nesse meio tempo Enquanto você vai Melhorando o seu forte Você vai ganhando Regras inventadas Certo? Como essa aqui por exemplo Braceletes da amizade Que no final da partida Você ganha um ponto Pra cada naipe Que tem nos seus amigos Você vai pegar o seu baralho E vai ver se tem Todos os tipos de naipes Se você tiver todos ainda Além de cada um valer um ponto Você vai ganhar um ponto extra Então esse aqui É um exemplo de cartinha De regra inventada Que é um objetivo final Quando você chega No final Você chega no nível 1 Do forte Ou seja Logo no início do jogo Até é bom né Que isso pode direcionar A sua estratégia Você vai pegar As cartinhas de regra inventada Que você separou Cada partida Vai ter uma regra inventada Mais uma Por jogador Então se for entre 4 jogadores Vão ter 5 regras inventadas Você vai pegar lá Olhei Beleza Vai escolher uma delas Ficou pra ti E as outras Você vai devolver pra pilha O bom é que assim Você consegue Informação do que os outros Podem acabar Querendo pontuar E também Você também vai ter Uma regra a mais Um jeito a mais De pontuar Mais cedo Que seus adversários Então essa corrida É crucial Pra você conseguir Alcançar a vitória Além das regras inventadas A gente também tem Algumas habilidades especiais Que o jogo chama De vantagens Que são essas cartinhas Aqui com fundo de troféu Esverdeadinho Da mesma forma Que as regras inventadas A gente vai pegar Uma por jogador Mais uma Certo? Então naquele exemplo De quatro jogadores A gente vai ter Cinco regras Cinco vantagens E a gente vai Deixá-las abertas Lá no Vou pegar só cinco Só pra dizer Que eu tô fazendo O mesmo exemplo A gente vai deixar Elas abertas Lá no tabuleiro central Que eu por acaso Acho que não mostrei O tabuleiro central Que é este aqui Certo? A gente vai deixar Elas abertas Aqui próximo Desse tabuleiro E aí O primeiro jogador Que chegar no seu forte Nível 2 Vai poder escolher Qualquer uma delas E ele vai poder Utilizar esse efeito Até o final Da partida Tem algumas cartas Que tem um poder especial Que pode ser usado Uma única vez Na partida E você descarta a carta Mas são situações Que podem te ajudar A finalizar o jogo Mais cedo Pode conseguir a vitória Com essas vantagens Aqui Então elas são Bem importantes A gente tem Três formas De finalizar o jogo Algum jogador Que dá o start Pro final da partida Vai ganhar a escultura De macarrão E ela vai te dar Nada mais ou menos Do que 4 pontos De vitória E pode ser decisivo Porque os pontos São muito parecidos Porque o decorrer Da partida Todo mundo vai estar Praticamente no mesmo Nível de forte E o que vai te dar A mesma quantidade De pontos Talvez o que mais Fuja da regra Mais fuja desse nível Sejam Os pontos dados Aqui por essa trilha Porque a gente vai começar Aqui no zero Todo mundo Obviamente E conforme o jogo Vai rodando Tem algumas ações Que vão nos ajudar A pontuar De alguma forma E aí A gente vai avançando Nessa trilha aqui Um dos jeitos De terminar a partida Inclusive É quando a gente Chega no Ponto 25 Ou quando passa Dele Chega ou passa Do 25 E aí A gente encerra A rodada Digamos que Eu seja O primeiro jogador Vou ter essa cartinha Próximo do meu tabuleiro A gente termina A rodada Porque sempre vai Terminar no último jogador Se for em 4 Vai terminar no quarto O jogador Não importa Quem chamou O final da partida Se foi o segundo jogador Eu já não vou jogar mais Porque eu fui o primeiro Então vai jogar o segundo Terceiro Quarto E acabou Então essa aqui é uma forma De terminar De dar o start Do fim de jogo Chegando ou passando Dos 25 pontos A segunda forma De terminar o jogo É quando alguém Consegue o nível 5 Do seu forte Então tem até Um lembretezinho Aqui assim Que tem o iconezinho Da escultura de macarrão Certo? Então alguém chegou No nível 5 do forte Também acaba a partida No final da rodada E o terceiro e último Jeito Modo de acabar É a gente esgotando A pilha de cartas De compra Nesse Nesse tabuleiro aqui A gente tem O parquinho O parque E a gente vai ter Três cartas De crianças Pra gente Pra gente recrutar Certo? Então toda vez Que alguma criança For recrutada A gente vai pegar Uma carta Do baralho Do topo aqui Do baralho E vai colocar aqui Pra preencher o parquinho Então sempre vão ter Três no parquinho No momento que Esse baralho aqui Acabou Digamos que acabou No meu turno Eu dei start Pro final do jogo Então esse aqui É o terceiro e último Jeito de acabar De dar o fim Da partida Do forte O forte é um jogo Muito rápido Um jogo muito dinâmico Diferente dos outros Deck Buildings Ao invés de você utilizar Todas as cartas Que você tem na mão Todas as cinco cartas Que você tem na mão Você vai utilizar Apenas uma Certo? Ou mais de uma No caso aqui De a gente conseguir utilizar Cartas do mesmo naipe Mas vai sobrar Carta na sua mão Porque você não pode Utilizar mais de um naipe Diferente Não pode potencializar As ações com os nipes Diferentes Você vai ter que acabar Gerenciando isso aí Porque as cartas Que sobrarem na sua mão Vão pro seu quintal E vão estar disponíveis Pros outros jogadores Podendo fazer com que Eles roubem parte Da sua estratégia Ou bloqueiem Parte da sua estratégia Eu gostei muito De jogar forte A gente jogou aqui Algumas partidas Pra dois E quatro jogadores A gente não chegou A testar ele Pra três jogadores ainda Mas eu acredito Que ele rode bem Independente Da quantidade de jogadores Eu gostei demais Do forte O forte pra mim Ele é aquele jogo Fácil de ensinar Fácil de apresentar Pra outras pessoas Né? É um jogo ali Muito gostoso De jogar Porque a temática É super leve Né? Você sente mesmo Que tá ali Convidando seus amigos Pra você brincar Pra você jogar jogos Pra você realmente Estar construindo O seu forte Bem no estilo Turma do bairro Né? Bem no estilo ali Clube do bolinho Da luluzinha ali Forte então É uma ótima pedida Pra jogar em família Num clima descontraído Um jogo rápido Dá pra jogar várias partidas Na mesma noite No mesmo dia Certo? Várias partidas seguidas Ele diz aqui na caixa Que vai de 20 a 40 minutos Então seria uma média De 10 minutos Por jogador Confesso que ainda Não testei o modo solo Que, diga-se de passagem Não é oficial Mas tá lá no Board Game Geek Bom, a produção do jogo É impecável Não tem o que dizer Né? Eu não cheguei a mostrar Pra vocês um pouco Dos componentes Ó É um jogo Excepcionalmente de cartas Vai ter aqui os Tracksinhos Aqui pra você colocar Ó Né? Insertzinho Tem aqui os marcadores Que a gente vai Aqui por exemplo Esse aqui é o marcador Do nível de forte Parece uma pizzazinha Mas é uma bandeirinha Tá? Pizzas são essas aqui Né? Enfim É um jogo que ficou muito bem feito A qualidade do jogo Tá? As cartas em si Como é um deck build A gente vai estar toda hora Embaralhando o deck Né? Embaralhando o nosso baralho As cartas Elas tem uma textura Maravilhosa Dá pena Eu não cheguei a eslivar Tá? Porque dá pena De se colocar eslivar Eu só vou jogar Eu só vou jogar com gente Que cuida Obviamente Né? Porque aquela galera Que pega a carta E começa a dobrar Assim Bom pessoas É isso aí A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do nosso review A gente passou por cima Assim das regras Mas é basicamente isso Qualquer coisa Quando você vai jogar Tem aqui no tabuleiro do jogador O resumo A ordem do turno O que você faz em cada coisa A primeira coisa que você faz É limpar o quintal Então a galera Que tá aqui no quintal Do jogador Vai pro seu descarte Né? Então Aqueles que não foram convidados Por outros amigos Né? Vai pro seu descarte E Isso é uma coisa Que eu achei meio confusa No início Como assim eu vou descartar? Eu vou acabar perdendo Um monte de cartas Porque eu só vou usar uma E aí as quatro Que também vão tudo fora E depois Como é que eu vou repor? Eu só vou repor um por vez Enfim Não se preocupa Esse descarte aqui Vai pra sua pilha de descarte Você não vai perder os amigos Tão facilmente assim Tá? Então Tem toda a ordem aqui direitinho Esse descarte aqui Dos amigos no quintal Como se não vai ter ninguém Ali no primeiro turno Ele não é feito Tá? E Qualquer coisa A comunidade também É muito Muito solista Você pode perguntar No grupo lá Dos edus Que a galera É É muito bacana também Que a gente sempre tenta se ajudar Tá bom? A gente tá tentando Construir o nosso forte Então seja também Você é um dos amigos Dos edus E se inscreva no nosso canal Não se esquece De clicar no sininho Pra não perder Nenhum conteúdo E Se você tem Um melhor amigo Que não te abandona Não esquece De compartilhar Esse vídeo com ele Pra quem sabe Daqui a pouco Vocês estarem jogando Forte Juntos É isso aí pessoas A gente vai ficando por aqui Um forte abraço Pra vocês E Façam muitos amigos Jogando forte Ou jogando qualquer outra coisa Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto